e a outra metade vai apresentar na sexta. Vocês vão apresentar uma biografia de alguém que vocês queiram a partir daquele site e biografias. Então já está no planejamento as pessoas que vão apresentar na quarta e as pessoas que vão apresentar na sexta. Só olha para mim e não pisca. Lembrem que é um trabalho de memorização. Você lê a biografia de quem você quer, memoriza, por isso que você vai treinar, e você vai apresentar para a turma o que você memorizou. Fechou? Como é uma pessoa que você gosta, que você tem interesse, você vai ter facilidade. Tente só tomar cuidado para a sua memorização não ficar assim. Sei lá, uma biografia que eu li há pouco tempo, do C.S. Lewis, o cara que escreveu Crônica de Nábia. Ah, o meu autor, o meu biografado é o C.S. Lewis. Ele nasceu no dia 19 de maio de 1950. Tenta não ficar tão travado. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele foi um professor de Oxford. Fala naturalmente. Ah, o meu biografado é o C.S. Lewis. Ele nasceu no dia 19 de maio de 1950. Ele é o autor de Crônica de Nábia. E sabia que ele também já foi um professor lá de Oxford? Está vendo? Eu falei aqui três, quatro pontos da biografia. Daria para eu memorizar mais e falar mais coisa. Quanto? Não é competição, gente. Memoriza o quanto você conseguir. Sem competir, só conseguir três pontos, professor. Então, apresenta bem os três pontos. Mas tenta treinar e memorizar o máximo que der. Quem tiver dúvida do trabalho de biografia, abre a câmera e levanta a mão. Fala, Manu. Não, é que eu não tenho dúvida. É que a minha avó escreveu um livro. Na verdade, mais do que um, né? Aqui, ó. Está o livro dela. É o Top Pianista. Tem também a Maria Sangrenta. Agora eu não lembro o nome dos outros. Mas... Ela escreveu sobre a Maria Sangrenta? Aham. E também... Daí aqui, eu falei... Porque tem a biografia dela aqui. Legal. Quem é a Maria Sangrenta? É a Maria Sangrenta. Não precisa falar. Quem é? Deixa qualquer coisa você pesquisa aí, Rafael. Tem gente que pode ter medo, entendeu, Manu? Lembra que aquela vez também... Tem gente que não gosta dessas histórias. Tá, Manu? Toda hora que eu vim e falo que tem medo, eu lembro daquela vez que a professora botou... Eu lembro daquele dia. Eu lembro daquele dia. O Rafael mesmo morreu. E daí pareceu que a bruxa foi lá saindo da... Gente, vamos ver. Eu desmaiei. Vamos nessa, Rafite. Vamos aí. Jusilva ia falar alguma coisa. Acho que desistiu. Vai lá, Caetano. Depois você, Pedro. Eu sou bem ruim em memorizar. Então, só vou conseguir memorizar uma coisa. Um detalhe. Não, Caetano. Acho que se você treinar, você consegue memorizar mais, Caetano. Eu confio em você. Eu acredito em você, Caetano. Memorizar o nome da pessoa, a data que nasceu, aonde a pessoa nasceu, alguma coisa que ela fez. Eu acho que você consegue numa boa... Principalmente, Caetano, se for alguém que você goste, Caetano. Pega um jogador de futebol, pega alguém que você goste, que eu acho que você vai conseguir falar bastante coisa, Caetano. Treina que você vai conseguir. É, quem você gosta, você já, talvez, tinha já pesquisado também. Pode ser uma pessoa que você já tenha pesquisado também. Não tem problema nenhum. Fala aí, Pedrão. Calma aí, Jusilva. A gente vai memorizar na cabeça ou a gente vai ler e só escrever tudo o que lembra? Ô, Pedro, o caminho que vocês vão fazer para memorizar, se você, para memorizar, precisa escrever, é um método de memorização. O Pedro saiu, depois eu falo com ele. Fala, Ju. Então, é que lembra que ontem, eu acho que foi ontem, que eu não sabia desse trabalho? Então, eu pensei que era para a sexta que vem que você tinha dito. E daí, quando eu fui ver hoje, que eu percebi que era para essa sexta, e que meu nome estava lá. Você podia me trocar pela Júlia Puertas? Oi, Ju. Tem que trocar. É para essa sexta, Ju. É para a semana que vem, Ju, esse trabalho. Vocês só receberam planejamento hoje. Hoje, vocês receberam planejamento para a semana que vem, Ju. Essa atividade é para a semana que vem. Fica tranquila. Tá bom? Tá bom, Maria. Então, eu já fiz uma biografia. Eu queria saber se eu queria fazer, se eu posso fazer outra biografia, se eu posso escrever outra biografia sobre uma pessoa que eu também gosto. sobre uma pessoa que eu também gosto, para apresentar as duas, porque eu gosto muito das duas pessoas. Ô, Marina, primeiro que você não precisa... Como eu disse, né? Eu estava dizendo para o Pedro, ele ainda não voltou. Você não precisa escrever biografia de ninguém, gente. A ideia desse trabalho, dessa atividade, não é vocês escreverem. É vocês lerem e memorizarem sobre o assunto. Então, você vai ler a vida de alguém. Se você já leu, se você precisa escrever, Pedro, que eu estava comentando, não sei se é o Pedro ali, ó. Se você precisa escrever para memorizar, tudo bem. Mas você vai falar sobre a vida de uma pessoa, Marina. Se todo mundo pegar duas, não tem aula suficiente para a gente fazer isso. Entendeu, Marina? Pega da pessoa que você mais quer apresentar e apresenta sem ler. A ideia aqui, gente, é que vocês não vão ler, tá? Vocês vão apresentar. Fala algo que vocês memorizaram. É um treino de memória e oralidade. Fechou, Pedrão? Vamos, gente. Eu só não quero perder muito tempo com essa explicação. Já foi dez minutos de aula. Fala, Joaquim. O Joaquim não está vindo o seu áudio, Joaquim. Pode falar a sua biografia, assim, do que você já viveu? Não, aqui esse trabalho é para vocês lerem a biografia de alguém, Joaquim. Caetano. Lê sobre a vida de alguém. Tá bom? Professor. Oi, Clara. Pode dar uma chutadinha, mas, tipo assim, posso falar um exemplo aqui? Pode, pode falar. Eu falei que a Jenny, né, é a melhor amiga da Lisa Rose de Sul. Aí, eu acho que é, tipo assim, pelo que eu sei, elas são, mas eu não sei muito bem, entendeu? Clara, você pesquisa sobre e vai para outra biografia, claro. Clara, eu não sei por que você está comentando sobre essa que você está dizendo agora. Vocês têm um site lá chamado e-biografia. Você já fez a pesquisa? É isso, Clara? Sim. Aí, no e-biografias, eu não achei a biografia dela. E aí, pesquisa, então, em outro lugar. Eu estou pegando o e-biografia. Eu também não achei nem do pessoal do K-pop. Fechou? Não tem nesses lugares aí, Marina. Vá em outro site. Vá em outro site que fale sobre a vida dessas pessoas e aí vocês leiam e falem aqui para a turma o que vocês pesquisaram e descobriram sobre cada uma dessas pessoas. Fechou? Gente, para frente. Vamos lá. Primeiro momento da aula já foi. Fala, Farias. Não está vindo o seu áudio, Farias. Não está vindo. Não está vindo ainda, Farias. Seguinte. Segundo momento da aula. Agora tem mais um momento que eu quero que vocês falem e depois vai ser um momento só de vocês descerem o dedo no like. No chat, na verdade. É o seguinte. Nath, fecha a porta, por favor. Eu estou me entendo. Por favor. Seguinte, então. O primeiro momento, eu quero, quem quiser participar desse momento e muito escuta agora, tá? Desse capítulo que a gente leu da Alice. Semana que vem não vai ter leitura da Alice. Eu quero saber desse capítulo da Alice O que mais chamou a atenção nesse capítulo? Quem quiser falar, levanta a mão. Só abre a câmera e levanta a mão. Não repete, tá bom, gente? Começa aí, Bernardo. O que mais chamou a atenção da Alice nesse capítulo? O que eu mais achei engraçado foi ela falando assim Eu já conheci uma lagosta no Janbecha. Boa, é muito engraçada essa parte mesmo. Fala aí, Manu. Depois você, Pedro. Eu também. Foi essa parte que o Bernardo falou. Porque, tipo, é engraçada. Porque se ela falasse Eu já conheci uma lagosta no jantar eles iam ficar magoados porque ela comeu a lagosta. Beleza. Vai lá, Pedrão. O trecho que você achou mais interessante desse capítulo aí, Pedrão. Pedro, o áudio tá fechado aí. Pedro, eu vou passar pra outro, tá, Pedro? Deve ter que haver um jeito aí depois de falar. Fala aí, Marina. A minha parte também foi a da lagosta. Porque, tipo, se ela falasse ia magoar eles. Daí ela teve que... Ô, gente, eu vou só pedir pra vocês tentarem não repetir o que os colegas já falaram, tá bom, Mar? Eu tinha comentado sobre isso. Tenta pensar em uma outra parte. Consegui, Pedro. Vai lá, Pedrão. Eu gostei do jeito que, tipo, a dança das lagostas. Tipo, eles jogavam no Marla e tinha que ir nadando pra pegar. Achei engraçada essa parte. Beleza. Valeu, Pedrão. Fala aí, Isabel. O que você gostou desse capítulo? Não foi exatamente uma parte que eu gostei do capítulo. Mas eu tava lendo com o áudio que você mandou pra ver de qual é. Aí eu tava lendo. Aí você tava falando da nota de roteapé aquela hora. Aí você tava falando como se estivesse na aula. Aí eu tava procurando. Ué, cadê a aula? Cadê a aba? Cadê a aba da aula? Em determinado momento eu fiz um comentário, né? Eu comecei a falar comentando sobre. É verdade. Foi um momento do livro lá. Beleza. Gente, mais ninguém quer falar nenhuma parte que gostou. desse capítulo aí. Então, não parte que gostou, mas gostaria de que alguém falasse o que entendeu do capítulo. O que acontece nesse capítulo eu gostaria que alguém falasse. Vai lá. Quer falar de novo, B? Vai lá, B. Não. É uma parte que entendeu, né? Eu entendi uma parte que, tipo, se ela... Eu entendi a parte que, tipo, se ela falasse, ela ia deixar as pessoas magoadas porque ela comeu uma lagosta. Entendeu? Essa parte. Muito bem. A mesma que você já tinha comentado que foi a que você gostou mais. Fechou? Alguém comentar ou então... Vai lá, Isabel. O que você entendeu que aconteceu? Eu entendi desse capítulo... Eu entendi desse capítulo que... Gente, tem quatro gente falando junto aí. Calma aí. É, que a minha mãe tá falando muito junto. Pode não. Não, olha só. Eu entendi desse capítulo que o Grifo e a... Cátaruga Falso lá... Nossa, esqueci o nome. Eles estavam contando uma história. É isso aí. Basicamente isso. os dois estão contando uma história pra Alice. É uma história dentro da história. É uma história dentro da história. Isso mesmo, Bê. Alguém quer falar algum detalhe dessa história? O que entendeu dessa história? Fala aí, Manu. Que... Daqui a... De qual história? Da dança das lagostas? Isso. Desse capítulo que a gente leu pra essa semana. Isso aí. Ah, tá. Tipo, da dança das lagostas que eles disseram, assim, que chegava uma hora e eles jogavam as lagostas no mar e daí eles iam atrás delas. É isso aí. Era um momento da história aí. Lá na... Quem assistiu o filme da Disney já, da... Enfim, da Alice, sabe que esse momento da história... Depois eu vou ver até se a gente... Putz, eu não sei como que a gente vai fazer uma sessão de cinema online. Não vai dar pra fazer, né? Mas seria interessante a gente ver o filme junto ou cada um vai ver na sua casa. Eu vou ver um jeito da gente assistir esse filme aí. E tem várias versões, tá, gente? Tem um filme da Alice de três minutos, da história inteira. Em três minutos. É o... É um dos filmes mais antigos. Eu vou até se eu mostro um trechinho pra vocês aqui. Tudo em preto e branco. É muito louco o filme. É só o principal da história, ela caindo dentro do buraco. Mas o link... Profe, eu tenho um aplicativo que a gente pode fazer todo mundo isso. Dá pra ver com qualidade o filme? Sim. É Netflix Party. Você comanda, aí tem até um chat ali pra escrever. E fica bom de todo mundo assistindo cada um na sua casa? Fica. Eu fiz isso com meus amigos. Eu não sei se o Netflix... Não sei se... Se tem a Alice no Netflix, entendeu? Esse que é o ponto. Não sei se... Fala aí, Marina. Uma coisa. Eu acho que seria uma boa ideia fazer isso que o Bernard falou. E outra coisa. É... Alice da Disney, aquela que é de desenho, não tem. Mas tem Alice através do espelho. E a Alice que é com a mesma moça que faz através do espelho. É... Só que daí é o Alice e a Alice mesmo. Não é através do espelho. Só que é um pouco diferente a história. Ó, vou mostrar pra vocês aqui um... Ah, deixa eu só... Deixa eu finalizar aqui. Vocês já vão... Sabe de que ano que é o filme, gente, da Alice? Que eu vi aqui? É um dos mais antigos? 1903. Tem mais de 100 anos. Meu Deus do céu! Muito antigo! O filme tem 117 anos. Muito antigo, gente, filme. 117 anos. Jesus! Meu Deus! Então esse cara era bem velho mesmo, né? Não, o filme... O livro da Alice é de 1800, né? Meu Deus! O que tem aqui no início quando foi feito esse livro aqui? É 1800, se não me engano. Profe, onde será que tem, então? Pra todo mundo, tipo, assistir em casa. O quê? O filme de 1903 e bolinha? Profe! Não! O filme da Alice e Disney. Ah, o da Alice e Disney tem que ir alugar nos lugares aí, ou no locador, ou em algum lugar online. Deve ter alguns lugares. Eu tenho o DVD. Eu tenho o DVD. É isso aí, deve ter algum jeito. Então, Profe... Tá me escutando? Momento agora, cheirosinhos. Fala aí. Tô escutando, tô escutando, Farias. Ah, tá. Eu queria perguntar uma dúvida lá do trabalho. Será que dá? Dá sim, pode falar. Dá pra fazer a biografia de alguém que, tipo, não existe? Não, Farias, não precisa fazer biografia ainda. Vocês não vão escrever a biografia. Vocês vão ler a biografia de alguém que já existe. Vão ler, vão entender e falar pro pessoal, tá bom? Fala, Clara. Posso só falar uma coisa da Alice? Sim, com certeza. Então, eu preciso ver aqui, cartinho, e é 4 de julho de 1865, que foi quando eles inventaram a Alice. Olha que interessante, gente. 1875. Aí, 20 e poucos anos depois, eu vou colocar o filminho pra vocês aqui, bem curtinho, pra gente ver um trechinho e depois a gente descer o dedo no chat. Vai lá, Pedro. Uma coisa que eu lembrei do Alice, que o Joaquim mostrou, tipo, umas semanas, que ele, tipo, mostrou as fotos do livro verdadeiro, ele não mostrou pra todo mundo. É verdade. O Joaquim mostrou pra... Depois ele mostrou de novo outro dia, Pedro. Ele mostrou também depois, se não me engano. Eu não vi. O livro original, né, Joaquim? Sim. Vamos lá, vamos lá, gente. Desliguem a câmera aí que eu vou mostrar pra vocês um Alice antigão. Desliga a câmera aí que eu vou projetar aqui no YouTube aqui rapidão, tá, gente? Não vamos ver tudo, só um pouquinho. Desliga a câmera aí, desliga a câmera. Eu vou projetar aqui rapidinho. Landa o link pra gente assistir tudo depois. Desliga a câmera, Caetano. Desliga a câmera, Caetano. A câmera, Caetano. Amém. 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 Foi muito legal o vídeo de Brown. Eu gostei. É muito legal. Depois vocês ajudaram. Vou colocar o link para vocês para quem quiser ver mais tá? Foi a primeira versão do Alice feita aí. Bem antigo né? Vocês viram que é um jeito de filmar bem antigo. Muito legal. Tá no chat aí. Vocês viram que é um filme que tem história. Tem muita história o filme. Eu sei. Eu não falei que ele era feio. Nem nada. Agora você não enche. Gente. Quem tá falando? Gente. Por favor hein. Sem ofensas aí com ninguém. Tá bom gente? Eu nem vi que vocês estavam escrevendo no chat. A ideia não é ficar escrevendo no chat nesses momentos tá? É. É. Prof. Sério. Eu só. Assim. Eu fiquei impressionada como eram os filmes em preto e branco. Daí eu escrevi assim que horror. Porque eu não sabia que era assim tão ruim. E daí todo mundo começou a falar. Ai não é. Naquela época era um trabalhão fazer esses filmes. Não sei que. Parará. Começaram. É isso aí. A ideia era essa. Vê se tá sem áudio aí. Vê. Fala Ju. Prof. Prof. Então. Eu gostei bastante que tipo. Eles. Hum. Na. Na parte que mostrou. É tipo. Bem onde a gente tá né. A gente tá bem perto de onde a gente tá agora. Então. Dá pra gente saber bem assim. Melhor. É verdade. Tem que ver como é o bem antigo mesmo né. Uma referência bem antiga. Vai ver. Não. O meu pai coleciona tipo seriados antigos. Ele tem um dialice de 1951. Preto e branco e legendado. Que legal. Que massa. Daqui a uns sete dias. Ele vai trazer pra gente assistir. Nossa. Que legal. Tem que deixar. Falar pra ele deixar com você. A gente assistir na escola lá no ano que vem juntos. Fala aí Isabel. Depois você Rafa. A gente faz uma. Vai lá Isabel. É muito impressionante. Como um filme que tem sei lá. Uma hora e meia. Duas horas. Ser. Diminuído pra. Certo ou não. É impressionante mesmo né Isabel. É impressionante. Que um livro que tem mais de 14 capítulos. Seja resumido em uma hora. Verdade. Fala aí Rafa. O profil. Mesmo. Bem antigo. Não. Com muita qualidade. É muito legal esse filme. Assiste que ele é com pipoca. É verdade. Só que boa noite. Porque é preto e branco. E preto e branco. Geralmente é em filme de terror. É. A gente. Calma aí Marina. O Rafa. A gente vai ver. Quando a gente for estudar sobre contos de artimanha. Que é o próximo assunto. Depois de biografias. São os contos de artimanha. Aquele de malandragem. A gente vai ver. De ver alguns filmes do shopping. Pelo menos trechinhos do shopping juntos. Fala aí Marina. É. O Bernardo falou uma coisa agora. Que eu pensei. Que ele falou assim. Como é que um livro de 14 capítulos. Pode ser resumido em apenas uma hora ou três minutos. É impressionante. Daí. É. Eu. Eu. Me toquei. Que. Parece que o livro que a gente está lendo. É enorme. 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 Só que ele não é tão grande assim. E a gente só acha que ele é enorme. Porque a gente lê. Só a cada sexta-feira. É. Verdade. Verdade. Gente. Vamos lá. Eu queria agora. Que vocês escrevessem no chat aí. Um parágrafo de alguma história. Não precisa. Pode deixar que eu vou lendo. Tá. Escreve no chat aí. O. Sobre. Com duas palavras novas que vocês conheceram nesse capítulo. Esse capítulo vocês viram né. Que algumas palavras novas. Desconhecidas. Eu imagino. Cada um viu a sua. Mas eu gostaria que vocês. É. Enfim. É. Escrevessem um parágrafo. Com pelo menos duas palavras. Como que vocês vão marcar essas palavras? Com caixa alta. Tá. Se vocês escreverem. Sei lá. Uma palavra que vocês não conheciam. Vocês colocam lá. É. Uma palavra que. Sei lá. Amplexo. Uma palavra que eu acabei de. Imaginar que vocês não conheçam. Amplexo é abraço. Tá. Então. Amplexo. É outro jeito de falar abraço. É amplexo. Então. Você fala pro seu pai. Pra sua mãe hoje. Pai. Mãe. Me dá. Amplexo. 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 Eu. Eu. que vocês descobriram. coloque em caixa alta aí. Vamos lá Manu. Vamos escrever Manuzinha. Professor. Calma Manu. É. Posso falar? Pode falar Clara. É. Eu queria falar duas coisas. A primeira é porque eu achei meio assustador. Porque quando fica preto e branco é meio estranho. aí. Do nada aparece um negócio branco assim. Passando. Dá um pouco de medo. É que a gente tá acostumado a ver preto e branco de terror assim. E que mais Clara? E. É. A segunda é. É porque. É. É pra achar alguma palavra do texto. Do capítulo né. Que você. Não entendeu. Só que eu. Eu entendi tudo. Aí. Quem que é Carlos? Alguém sabe quem entra como Carlos? Não. Carlos Augusto. Eu sei que esse é o meu nome. Quem tá como Carlos Augusto aí por favor? É o Caio. Não é. É o Caio. Tamo junto Caio. Tamo junto. Então gente. Agora escreve aí. Clara. Se não tem duas palavras desconhecidas. Se você conhecer todas. Tamo junto Caião. Escreve aí no chat com palavras que você queira. Só vamos começar a escrever gente. Vamos escrever a historinha no chat. Vamos lá. Cada um escreve um parágrafozinho com duas palavras novas que vocês aprenderam. Fala Manu. Aqui. Eu também. Não teve nenhuma palavra que eu não entendi. Então pega palavras que você queira usar num parágrafo. Mais duas palavras desse capítulo aí. Duas palavras que você aprende. Que você viu nesse capítulo. Que você quer colocar na sua história. Vai lá. Aqui eu posso dar um capítulo de novo. Não lembre de nenhuma palavra. Não dá tempo. Não dá tempo Rafa. Por isso que eu gosto de fazer o dicionário. É. Vou falando aqui palavras ó. É. Rebote. Rebote. Peixe. sapato. Comada. Peixeira. Uma história com essas duas palavras. Heitor. Joaquim. É o seguinte. É para escrever no chat agora. Um parágrafo com duas palavras que você aprendeu. Um parágrafo do Alice? Não. Um parágrafo seu. Um parágrafo seu. Ok. Vou pegar a palavra lagosta e a palavra quadrilha. E vou escrever uma história minha. Agora curtinha. De um parágrafo com lagosta e quadrilha. Pega duas palavras desse capítulo aí gente. Prof. Ríspido. Tem aqui. Ríspido. Ríspido. O que é ríspido? Se vocês sabiam. Já escreve alguma coisa com ríspido. Quem não sabia. Pesquisa. Tem heróico. Heróico é fácil. Deixa eu ver outra. Sopera. Cação. Melancólica. O que é sopera? Tem palavra nova então que você não conhece Manu. Sopera. O que que é também? Melancólica. Palavra que está no finalzinho do capítulo. Melancólica. Outra palavra também. Escreve aí. Do mal. Me dizem mais? Próximo dia. Muito curtinho, hein? Foi numa festa muito solene, ouvi, ouvi, é ouvi com i, ouvi uma boate, boca e teve retaliação. Então calma aí. Primeiro vamos colocar pontuação aí, reescreve essa frase aí, vamos lá. Ô Caetano, escreve a história, Caetano, escreve alguma coisa com as palavras, não é só para colocar as palavras aqui, escreve um mini parágrafo, falando alguma história com as palavras aí que vocês escolheram. É o negócio de vocês lerem e não pesquisarem no dicionário as palavras, gente. Melancólica não é do mal. Vamos ver aqui a Clara. Tinha um menino que estava estudando e estava com muita dúvida no vocabulário, e a professora ensinou com ele, ô Clara, ensinou ele ilustrando. É isso aí, Clara, você fez. Ô Caetano, pega palavras... Melancólica, Caetano, é uma palavra que dá para você usar. Melancólico não é do mal. Uma coisa melancólica não é do mal, pesquisa o que é melancólico. Joaquim, eu... Tá errado aqui, Joaquim, eu quadrilhei e tomei um bote e fiquei melancólico. Não, tá errado, Joaquim. O que você escreveu aí? Vamos lá, vamos ver o Heitor. O toureiro chegou, controlou o touro e caiu lá nos brilhos do aniversário do toureiro. Coitado. O que é brilho, Odin? O que é lá nos brilhos do aniversário? Profe, eu acho que ele está fazendo com sotaque. Brilhos, ah, não é, não é. É, lá nos brilhos do aniversário do toureiro. Controlou o touro e caiu lá nos brilhos. Eu acho que não vai dar para eu fazer esse negócio. Não vou conseguir lembrar muito bem o capítulo e não vai dar tempo de ter olhando o dicionário também. Gente, a ideia é que vocês tenham o livro em mãos, tá, Admit? Gente, quando a gente for fazer essa aula, tem um livro em mãos. Então, se é só você pegar a palavra aí. Vamos lá, Marina. Uma vez, vamos lá, Marina. Várias palavrinhas, hein, Marina, que tem que ficar prestando mais atenção aí, tá? As duas palavras, a própria palavra que você escolheu, ambiciosa, você não escreveu do jeito que você aprendeu aí. M antes de B, né? Ambiciosa e com C. Tá? Mas vamos lá. Uma vez com Z, uma vez diziam também, Z, uma vez diziam que um dia, muito antigamente, uma menina adorava experiências com C também. Experiências. E existia com X, uma lenda que dizia com Z, que quem falasse com dois S, a palavra textura, morreria. Como a menina, e coloca ponto, como a menina era muito ansiosa com C, e ambiciosa também com C, então falou a palavra e nunca mais foi vista. A Marina conseguiu escrever um minitexto, muito bom, Marina ficou, seu minitexto, só tá com várias palavrinhas aí, vários erros ortográficos, né, Marina? Tá trocando muito S por C. Na verdade, você tá trocando C pelo S, né? Algumas palavras que são com C, com S. Então, tirando isso, o texto que você fez com legal. Vamos ver o do B agora. Fui numa festa, muito solene, não é solene, é solene. Fui numa festa, muito solene, ponto. Ouvi um bate-boca entre um homem e uma mulher, ponto. H, ouve, é com H aqui, ouve 20 minutos, não é mim, é 20 minutos, não escreve mim. 20 minutos de briga e depois houve retaliação. Aí sim, ficou bem legal. O ouve só é com H, tá, B? O ouve é com H e faltou um... Profe. Fala, Caetano. Sou eu, prof. Eu não tô conseguindo enviar o meu minitexto. Pô, tá caindo, Caetano, tá caindo. Cadê o seu Gabriel? Cadê o seu Clara? Cadê o seu Pietra? Cadê o seu Gabi? Vamos aí. Eu já fiz, professor. Pronto. Só uma coisa. Agora que falou que a pessoa caiu, né? Não era o Caetano, era o Pedro. Eu vi, eu vi, era o Pedro. Eu vi que eu errei, eu errei. Tá certo, Clara, você já fez. Vamos lá, Heitor. O Heitor já fez também aqui, né? Mas o Heitor dá pra fazer outro, hein, Heitor? Cadê o seu Pietra? Ju Silva? Vamos aí. Tá certo, Heitor. Mas dava pra fazer, melhorar isso daqui, Heitor. Não ficou claro o que você quis dizer aqui, Heitor. O toureiro chegou, controlou o touro e caiu lá nos brilhos do aniversário do toureiro? Coitado. Como assim nos brilhos do aniversário? O que que caiu nos brilhos do aniversário? Será que ele quis dizer confete? Saiu nos brilhos do aniversário. Prof. Oi, Pedro. Eu não tô conseguindo mandar a mensagem, quer dizer, o texto, porque tá dando falho em enviar. Que boa. Tranquilo, Pedrão. Não deu certo. Tranquilo. E o seu Jus Silva, Pietra, Gabriel, cadê o seu? Cadê o seu Gabi? Vamos lá, Dani. Cadê o seu Dani? Farias? O Farias escreveu, né? Mas eu queria um pouco mais aqui, Farias. E o seu, Manu? Eu fiquei melancólico no fim de semana. Tá, Manu. Você escreveu uma frase e aí explicou que melancólica é uma tristeza, sombrio. Tá certo, Manu? Mas a ideia era escrever um parágrafo, falar um pouco mais, criar uma história. Mas tudo bem, Manu. Eu tô vendo que hoje você tá um pouquinho mais tranquilinha. Alguma coisa aconteceu aí, eu te entendo. Qualquer coisa, se você quiser conversar comigo, eu fico um pouco mais na aula pra bater um papo com você. Caetano, vamos lá. Boa, Caetano. Um menino era muito melancólico, ele tinha poucos amigos e sofria de gulodice e por isso ele, espaço, sofria, né? Eu acho que você queria dizer, né? Não, aqui sem querer, eu apertei, daí era pra apagar o som e botar três pontinhos. Ah, entendi, entendi. Legal, Caetano. A palavra que você escolheu foi melancólica e qual é a outra palavra que tava no texto lá, Caetano? Não tava no texto, era gulodice. Gulodice. Queria palavras do texto, da história, do capítulo. Cadê a sua, Dani? Gabriel? Gabi? Estão escrevendo? Pietra? Só pra eu saber, Pietra, você está escrevendo. Rafael conseguiu aqui. Aê! O Rafael. Um garoto queria ir muito solene para a festa, mas disse. Dois pontos, linha de baixo, travessão. Não é N, é não. Tem que escrever não. Não tem como ir para a festa assim, ponto. Pareço um gnomo tristonho. Aê! Mandou bem, moleque velho. Mandou bem. Você escreveu, usou as palavras, colocou em caixa alta as palavras, só faltou o ponto e travessão. É isso aí, Rafael. Pietra, eu fiquei ofegante quando estava correndo no parque de manhã. Eu acho que a palavra que você escolheu é ofegante. Dava para ter desenvolvido mais e escolhido outra palavra. Pedro, eu estava pescando em guias e depois eu estava andando na rua e vi um menino com melancólica e ajudei. Não é um menino com melancólica. Você viu um menino melancólico ou você viu um menino com melancolia e ajudei. Só faltou um outro pontinho aí, Pedrão, mas ficou legal. Joaquim, eu ia brincar e tomei um boto. E aí no outro, no outro dia, estava triste e melancólico. Beleza. Outro, é outro, tá, Rafael? Tem um U ainda antes. Estardalhaço. Beleza. O que você quer escrever com estardalhaço, Gabi? Escreve uma história com isso. Olha lá, o Heitor. Eu escrevi em cima ali. Hum, não vi. Ah, eu fiquei ofegante quando a gente estava correndo no parque. E estardalhar? Em cima do Joaquim. Ah, eu fiz muita estardalhação no fim de semana, entendi. Fiz muita estardalhação. Olha o Heitor aqui, estamos terminando. Em um dia, um touro, ele estava em aniversário. Dia de aniversário, comemorando, dançando. Ponto. Ele estava amando, amando, amando. Ele estava amando. Não, ele estava amando que depois de 45... Ah, ele estava amando que depois de 45 minutos, uma menina com a menina, uma moça com a menina, chegou e estava com uma lanterna cheia de brilho. E sem querer, a luz do brilho era forte e chegou nos olhos dele. Ele ficou cego e todos choraram. É isso aí, Heitor. Desenvolveu, só faltou algumas pontuações aí. Não, ficou legal, não ficou grande não, Heitor. Ficou bacana. Jus Silva, professor, não estou conseguindo pensar. Estou sem a criatividade. Beleza, Jus Silva. Cheirosinhos, está bom então. Um beijo no coração, bom fim de semana. Manu, você quer conversar alguma coisa comigo ou está indo embora? Tchau, prof. Adeus, prof. É sim, Manu. Tchau, tchau. Até quarta. Ou quinta, não sei. Tchau. Tchau, tchau, Marina.